Fala galera, Vic na área, beleza? Nesse vídeo vou mostrar para vocês todas as funcionalidades do tablet, o EFB do A320 Neo da Flabawire, que foi atualizado recentemente. Estamos acostumados a passar muito rápido pelo tablet, então garanto que tem funções que vocês desconhecem. Bom galera, estou aqui com o A320 em Santos Dumont, a primeira coisa que a gente percebeu quando chegou a atualização é que agora o tablet também está no lado do copiloto, porém eles estão linkados, então tudo que eu mudar em um vai mudar em outro também, não sei se no futuro eles pretendem separar, mas nesse momento que eu faço o vídeo eles estão linkados. Então vamos ligar o tablet, primeira vez que você liga ele demora um pouquinho, ele carrega o tablet. Quero começar aqui em configurações e settings, aqui em about ele vai mostrar para você a versão do sistema operacional do Flypad, que está na versão 3, e aqui ele indica qual versão você está usando do A320 da Flabawire, nesse caso estou usando a Experimental, e aqui a Build também da Experimental. Recomendo, sempre falo isso em Live, que vocês utilizem a versão Experimental, que é a melhor, tá galera? Voltando aqui, então vamos começar agora de cima para baixo, em Aircraft Options e PIN Programs, aqui é auto-explicativo, aqui você seleciona qual altitude vai ser a redução da manete, da potência, aceleração, que aparece lá no MCDU, quando você faz o perfil lá. Aqui é a unidade do altímetro, se vai ser a hectopascal ou polegada de mercúrio, aqui se a altitude vai ser métrica ou em pés, recomendo que você deixe sempre em pés, que é o padrão, não métrico. Esse Passenger Sites, aqui está como No Smoking, então você pode mudar para No Portable Device, aí você quando acionar aqui o switch do No Smoking, na verdade, vai dar o aviso de No Portable Device. Se você quiser No Smoking, só deixar aqui. Aqui a frequência do VHF vai ser 8.33 ou 25 kHz. E o peso, se a medida, lá no MCDU, se a unidade de medida em peso vai ser em quilo ou em libras. Aqui, aconselho vocês a deixarem em quilo. É aquele sistema híbrido, né? Que é usado na Europa, tá? Voltando aqui em Sim Options, aqui a unidade de medida do altímetro, se vai ser hectopascal, em polegada de mercúrio ou em alto. Se você deixar em alto, por exemplo, se você fizer um voo nos Estados Unidos, ele vai considerar polegada de mercúrio. Se for na Europa, ele vai considerar hectopascal. Estou acostumado a usar hectopascal, então deixa em hectopascal. Aqui, para você linkar o seu plano de voo do Flight Simulator à aeronave. Então, você pode deixar para não linkar, para carregar apenas ou para carregar e utilizar. É aquele planejador do Flight Simulator que você faz antes de iniciar o voo. Aqui é para ativar o servidor do MCDU. Eu já fiz um vídeo sobre isso, como utilizar o MCDU no seu celular, no tablet, em aqui. Você seleciona Auto, Off. A conexão. Se você deixar em alto, galera, depois de 5 minutos, se ficar... Como posso dizer? Ele vai ficar em stand-by por 5 minutos. Se não conectar, ele vai desconectar o servidor, tá? Aí você não consegue conectar mais. Então, quando você for utilizar ou quiser utilizar o MCDU Server, você tem que conectar durante 5 minutos, porque a nave inicia, tá? Se não, depois de 5 minutos, ele vai desconectar. Aqui é a porta para usar o... Ah, vou deixar o card aí em cima, tá? Desse vídeo que eu explico como usar o MCDU no tablet, no celular. Aqui nós temos o Dynamic Registration de Call. Se você acionar isso aqui, galera, você consegue... Ah, colocar... Aqui na aeronave o prefixo. Normalmente, quando você baixa uma livre lá no Flight Sim, ele já vem com o prefixo, né? Então, se você acionar aqui, você consegue colocar o seu prefixo lá naquela opção onde selecionar a aeronave no Flight Simulator. Aqui para calcular, para usar um sinal do ILS calculado, o que é isso? Aqui tem alguns aeroportos no Flight Simulator que não transmitem o sinal ILS corretamente, dá algum probleminha. Então, você clica aqui, que a aeronave vai conseguir capturar o ILS, mesmo com esses aeroportos que tem problema no ILS. Bom, aqui para calibrar a manete, também já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar um card aí em cima. Mas, rapidamente, estou aqui com o meu controle, duas coisas importantes aqui. Primeiro, o seu controle permite o reverso nele, no meu caso não, então eu deixei desmarcado. Se o seu controle estiver reverso, aí você marca ele, tá? Aqui ele deu um erro porque a minha manete aqui está toda para trás e, na verdade, seria o reverso, né? Todo para trás. Mas como o meu controle não permite reverso, então eu tenho que deixar assim. E aqui também, se você tiver aquele controle, por exemplo, da Airbus, que cada manete tem o seu joystick, né? Então você clica em independente aqui, você vai calibrar aí para manete 1 e manete 2. No meu caso, também não tem. Minha manete não é independente, eu tenho que controlar as duas ao mesmo tempo. Bom, uma vez que você controla aqui, ó, aqui eu estou mexendo na minha manete, tá vendo? Então você tem que calibrar na primeira vez, depois ele salva, tá? Mesmo que você depois restale o A320 da Flabawai, ele salva isso, essa configuração. Então, por exemplo, se eu quero aqui em Idol, é quando a manete está toda para trás. Então eu venho aqui, põe tudo para trás. Clico aqui, ó, set from throat, quer dizer, ele vai pegar essa informação do jeito que está agora. Clico em Idol, né? Que eu quero em Idol, aí você põe Apply e dá Save. Aí, por exemplo, agora eu vou lá em Climb, ó. Vou colocar aqui em Climb, a manete, ó, lá em Climb. Colocou? Aí eu vou clicar aqui, set from throat, que ele vai pegar essa informação que está nesse exato momento. Você clica em Climb e dá Apply e Save. E por aí vai. Não tem segredo, galera. Bem simples. Aqui em Realismo, já fomos aqui, né? Aqui em Realismo, você vai controlar aqui o tempo que a aeronave vai alinhar. Quando a gente alinha ali em cima, né? O sistema 1, 2 e 3. Então, esse tempo para a aeronave alinhar, você pode deixar instantâneo, rápido ou real. Aqui o teste que ele faz quando você liga também a aeronave. Você pode deixar instantâneo, fast ou real. O boarding time. Quando a gente, no MCDU, a gente entra aqui. E coloca o boarding, né? Os passageiros, aqui em peso e balanceamento. Ele dá em Request e dá o boarding. Você pode deixar também o tempo em instantâneo, rápido ou real. Aqui é o Auto Fill Checklist. Aqui ele vai, automaticamente, ele vai completando o checklist que também tem aqui no Flypad, que eu já vou mostrar para vocês. Eu não sugiro isso aqui, tá galera? Deixa desligado. É melhor ir fazendo um por um mesmo e verificando os itens. Esse Home Cockpit Mode, você liga o modo Home Cockpit. Tem umas pessoas que tem aquelas... Fazem em casa, né? Aquele cockpit parecido com o real. E espelham essas telas aqui em outras telas reais, né? Monitores. Então, você tem que habilitar isso aqui por causa da questão de brilho e tal. Você ativa esse Home Cockpit Mode. Isso aqui é para separar o Tiller do Leme. Também já fiz vídeo sobre isso. Vou deixar o card aí em cima. O Tiller é esse aqui, galera. Então, quem tem pedal e o controle, dá para fazer. Porque o pedal você deixa no Leme. E o Tiller, o Tiller é o trem dianteiro, o trem de pouso dianteiro, né? Para você virar ele. É isso daqui, ó. Aí você deixa no controle, no eixo Z. Vou deixar o card aí em cima também do vídeo. Explico certinho. Esse MCDU Keyboard Input. Se você ligar, aí você consegue colocar as informações aqui no MCDU através do seu teclado. Eu não recomendo isso porque o teclado no Flight Simulator você usa para outras coisas, né? Por exemplo, o G é para acionar o trem de pouso. Quando você começar a digitar aqui usando o teclado, vai mexer na aeronave. Então, eu não recomendo também. Em ATSU AOC, aqui você escolhe de onde ele vai trazer as informações do ATS. Se é da FAA, da Pilot Edge, da Ival VATSIM. Como eu vou pela Ival, eu deixo da Ival. O Metaio é a mesma coisa e a previsão também. Ok? Aqui a opção de importar o plano de voo no Simbrief automaticamente. Aqui para ele reportar algum erro. Aqui é o Telex, tá galera? Eu não sei exatamente para que serve esse Telex. Olha lá. Telex habilita o modo texto livre no mapa. Se ativado, a posição da aeronave será publicada durante o voo. Mensagens são públicas e não são moderadas. Bom, é isso. Não entendi exatamente. Se alguém souber, por favor, coloque nos comentários. Eu acho que isso aí, lá no site da FlybyWire, ele tem uma pin das aeronaves que estão em voo. Então, se você habilitar aqui, você vai aparecer lá no mapa da FlybyWire, tá? E é público. Simbrief Username Pilot. Isso aqui é o ID do Simbrief. E aqui o ID do Hope User ID. Esse Hope é para usar o CPTLC, que eu também já fiz vídeo no canal. Vou deixar o card aí em cima. Aqui mais em áudio aqui, para você configurar as configurações de áudio. Então, aqui o som do exterior eu deixo no mínimo. Aqui o som dos motores no interior eu deixo um pouquinho mais alto. Eu gosto de escutar os motores. E aqui o som dos ventos no cockpit também. Baixei um pouquinho. Aqui é o barulho da PTU. A PTU é a Power Transfer Unit. Aquele barulho que tem, galera. Na minha live você já deve ter escutado. Parece um cachorro latino, né? É quando a bomba hidráulica começa a transferir a... A força hidráulica. E deixando habilitado isso daqui, você vai ouvir no cockpit. O que é, não é real, tá? Está até escrito aqui. Normalmente quem escuta são os passageiros. Na cabine de passageiros. Aqui no cockpit você não escuta. Mas eu deixo habilitado que eu gosto de escutar. Aqui é o som do ambiente, os passageiros embarcando. Quando você dá o boarding aqui, né? Você vai começar a escutar os passageiros embarcando. Aqui são os anúncios que o piloto faz durante as fases de voo. Então quando termina o embarque, o piloto dá um anúncio, né? Umas boas vindas aos passageiros. Quando atinge a altitude cruzeiro também. Quando ele inicia e descida. Enfim. E aqui o boarding music. Se você for lá na cabine de passageiros. Aliás, deixa eu fazer isso, galera. Deixa eu dar um send aqui. Bom. Esse é o som então do boarding, tá? Estão escutando agora os passageiros embarcando. E o boarding music. Agora eu vou lá na cabine de passageiros. Estão escutando a música? Tá bom. Essa música é isso. Essa musiquinha de embarque. Eu gosto. Então deixa eu também habilitar. Beleza? No flypad dá pra escolher a língua, galera. Mas não tá funcionando, tá? Aqui tá em português. Mas eu acho que eles vão implementar isso no futuro. Tá vendo? Mas por enquanto mesmo selecionando português. Inclusive, cadê aqui, ó? Português. Mas não tá. Não tá funcionando. Essa aqui pra habilitar o teclado aqui no flypad. Fazer um teclado virtual. Por quê? Porque, por exemplo, lá no seu Rupia Cars. Você vai precisar digitar o seu código. Se você usar o teclado, pode mexer alguma coisa na aeronave, né? Então você habilita aqui o teclado na tela aqui do flypad. Na verdade, é esse aqui, né? E aqui é o teclado. Se vai ser em inglês, português. Português não tem. Inglês, espanhol, alemão. A língua do teclado na tela. E aqui, habilitar automaticamente o teclado. Aqui o brilho pode deixar em alto. Ou você regula aqui, né, galera? O brilho dele. Você pode simular também a bateria dele. Pode copiar. Tá vendo esse boarding complete? Vocês acabaram de escutar que os passageiros foram embarcados. Logo, logo o comandante começa a dar o briefing para os passageiros. O que mais? Aqui, ó. Show status bar do progresso do voo. Então aqui, galera. Já vou adiantar aqui. Essa parte aqui. Você importa o seu plano de voo do Simbrief. Tá vendo aqui, ó. O progresso do voo. Então aqui. Se você quiser que mostre o progresso do voo. Ó, esse é aquele anúncio que eu falei para vocês. Começando a falar. Então se você quer que apareça o boarding... O boarding, não. O flight progress. Você deixa habilitado aqui também. Aqui para mostrar o metal crew, né. As informações do metal crew. Você deixa aqui habilitado. Aqui o tempo. Você pode deixar o tempo UTC, né. Local. Ou UTC mais local. E aqui o tema do flypad. Se você quer blue, dark ou light. Eu prefiro deixar no blue. Ok. Bom, aqui encerramos em configuração do tablet. Voltamos aqui, galera. Aqui eu importei o plano do Simbrief. Agora está muito melhor, né, galera. O layout aqui. Então ele traz origem, destino. Progresso. O alternado. O alternado. A rota. Zero fill weight. O vento médio aqui durante o voo. Estúdio cruzeiro. Cost index. E aqui a rota, tá. Tá lá no... Foi gerado no Simbrief. Aqui ele traz já o metade do... Origem e destino. Você pode deixar também no... No modo crew, né. Aqui já está tratado, tem as informações. Aqui, galera, eu posso pinar as cartas de voo. Que me ajuda depois a ter acesso a mais rápido. E aqui tem o checklist. Que eu já vou também trazer aqui embaixo, galera. Mas ficou bem legal. O layout aqui também eu posso mudar, galera. Aqui no... Também eu posso deixar, por exemplo, o checklist para baixo. Ou para cima. Ou colocar o checklist lá em cima. Enfim. Aqui você muda o layout aqui. A ordem, né. Deixa eu colocar um... Mano de tensão lá para baixo. Aqui não está funcionando, galera. A parte de... Acho que é a parte de falhas, né. Que eu vou... Vou falar isso logo adiante. Aqui no despacho. Ele vai trazer o plano de voo. O plano de voo também está muito... Ficou muito melhor de você ler, né. O plano de voo. Não sei se vocês lembram. Primeiro... Os primeiros... Tablet. Era bem pequenininho. Era horrível, né. Mas aqui agora está show. E aqui dá o overview da aeronave, né, galera. E aqui é o... OFP. Abreviação de Operation Flight Plane. É o plano de voo. Aqui no caminhãozinho. São os serviços... Da aeronave. Então, a Jet Bridge. A gente clica aqui. Ela vai se conectar. Já abriu a porta dianteira. Fuel Truck. External Power. Bagagem. As doors. Catering. Que você seleciona tudo. E já vem com o pushback também. Que dá para usar. Eu prefiro usar... A gente está acostumado a usar, né. O pushback ambitious. Baixa lá no flight 5.0. E aqui o combustível, galera. Você vai reabastecer a aeronave. O tempo. Você seleciona aqui. Do reabastecimento. Vai ser instantâneo. Rápido. Real. Ele traz agora, galera. Uma função bem legal. Que ele pode trazer já... O combustível necessário para o voo. Do plano de voo. Clicando aqui. Olha lá. Fuel Block Fuel From Simbrief. Então ele vai trazer do plano de voo. Cliquei aqui. Olha lá. 4.237. Se eu deixar instantâneo e clicar aqui. Pronto. Já reabasteceu. Ok. Aqui nós temos uma calculadora. Para calcular o ponto ideal descida. Aqui você vai colocar a sua altitude de cruzeiro. Por exemplo. 38.000 pés. Altitude do destino. Por exemplo. O aeroporto de Congonhas. Acho que é 2.700. Quando a gente não dá para 3. Ele já dá. Quantas milhas do destino você começa a descer. Ele também tem uma calculadora aqui. Para calcular a performance de pouso. Isso aqui normalmente você só utiliza quando a pista for curta. Se o aeroporto tiver uma pista tranquila. Você nem utiliza aqui. Mas você põe as informações aqui. E ele dá. Se a pista é apta a receber na aeronave ou não. Aqui navigation charts. Se você assina o nave gráfico. Ele vai trazer as cartas. Então aqui você põe o código ICAO. Por exemplo. Aqui do Centro Dumont. Já aparecem todas as cartas. Chegada, aproximação, táxi, saída. As cartas de referência. E as cartas de referência. Então por exemplo. Vou pegar uma carta aqui do aeroporto. Ela abre aqui. Está vendo? Achei bacana. Muito prático. Você pode pinar ela aqui. Clicando aqui. Que aí ela vai aparecer aqui naquela... Está vendo? Ela aparece aqui no menu inicial. Em cartas pinadas. Fica mais fácil o acesso. Aqui galera. Não está implementado isso. Mas eu acho que no futuro. Eles vão possibilitar você baixar a carta em PDF. Colocar no computador. E você vai acessar por aqui. Mas por enquanto não está funcionando. Aqui são as cartas pinadas. Que você colocou como favoritas. Para ter um acesso mais rápido. Aqui em Air Traffic Control. Ele vai trazer os... O tráfico está conectado na rede que você está conectado. E Val. Watsim. POSCON. Ele vai trazer aqui. Eu não estou conectado agora nem em volta. Não vai mostrar. Mas aparece aqui. Aqui galera. É a parte de falhas. Dá para simular falhas. Porém. Já dá o aviso aqui. A simulação de falhas. Abaixo não. É 100% garantido. Não está garantido. Sinceramente. Eu nunca testei. Tá galera. Mas você pode entrar item por item. Aqui ó. Sistema elétrico. Dá para colocar falhas no sistema 1, 2. Hidráulico. E por aí vai. Aqui então. O checklist. Gostei desse checklist. Eu tinha um checklist impresso. Agora nem uso mais. Eu uso esse. Só falta aqui. O after take off checklist. Que não tem. Tem aqui. Você ir alinhando na pista. Depois que decolou. Não tem. Nem o de cruise. Não tem galera. Então está faltando melhorar aqui. Mas. Já é alguma coisa. E aqui. Para encerrar. Ele traz um preset. De iluminação. Galera. Isso aqui é bem bacana. Então por exemplo. Eu vou pôr aqui. Autorizado. Deixa eu apagar aqui. Autorizado. Decolagem. Mas não vai dar. Tem um limite de espaço aqui. Aí galera. Eu vou pôr. A iluminação minha. Aqui que é. A autorizada decolagem. É com as. Landlights on. Os strobos em on. As luzes aqui também. O trem de pouso também. Para decolagem. Para decolagem. Nave logo vai estar on já. Com picom também. Eu configuro aqui. O jeito que eu quero. E eu salvo. E eu salvo o preset. E aí fica mais fácil. Eu carregar. Por exemplo. A torre liberou. Alinhar e decolar. Não preciso ficar mexendo. Aqui é difícil né galera. Principalmente esse aqui. Então para não dar correria. Você vem aqui. Já dá load. Preset. Ele já carrega. A sua configuração. De iluminação. Eu achei bem legal. Tem várias aqui para configurar. Então. Pronto para decolagem. Durante o táxi. E por aí vai. Aqui é Craft States. Galera. Isso aqui é muito bom também. Antes. Você só podia iniciar a aeronave. Toda apagada. No gate. Ou. Na pista já pronto para decolagem. Agora não. Ele traz as opções aqui. Aqui seria o cold and dark. Tudo apagado. Turn around. Que a aeronave já estão com seus sistemas prontos né. Sistemas principais da nave. Já fica tudo pronto. Aqui pronto para pushback. Pronto para táxi. E pronto para decolagem. Aquele moto que a gente iniciava na pista. Então galera. De repente você quer fazer um voo. Mas não quer. Iniciar na pista. Pronto para decolagem. Mas também não quer fazer todo o procedimento. Uma aeronave cold and dark. Então você vem aqui por exemplo. Vamos colocar o turn around. Confirma. Olha. Já começa a fazer todo o procedimento. Configurando a aeronave. Tá vendo? Achei bem bacana isso galera. Que antes só tinha duas opções. Ou no gate. Ou na pista. Deixa ele terminar aqui. Emergei. Tá vendo? A P.U. A V. Ela boa. A gente tá fazendo tudo galera. Olha lá. Bacana. Aí você termina de fazer. Tá ligando aí no APU. Mas aí você termina de fazer. O seu plano de voo. E fica. Pronto aí para fazer o táxi. Achei bem legal. É isso galera. Tablet melhorando. A aeronave em si. Tá ficando bem legal. Se você tiver alguma dúvida. Por favor. Coloque nos comentários. Corresponda assim que possível. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Como sempre. Dê o like. Me ajuda bastante. E se gostou muito. Considere apoiar o canal. A partir de R$2,99. Que me ajuda a trazer. Sempre conteúdo de qualidade. Para vocês. Beleza? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu! Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.